Muita gente tem esse hábito de perguntar como é que foi o seu dia. Bom, ontem eu ajudei a salvar 7 bilhões de vidas. Hoje eu levei o lixo para fora. Salvamento de vidas é uma prática bem importante no budismo tibetano. Basicamente a gente tenta salvar animais que seriam mortos. O que você está assistindo é o nosso fiel companheiro de aventuras, Woody, despejando na água ovos de caranguejos que seriam usados para alimentar peixes que depois também seriam mortos. Então são 7 bilhões de ovos de caranguejo que foram dispensados na água novamente para viver do jeito deles e o tempo deles que eles viverem. Esses minúsculos animais foram despejados nesse local por conta de uma pessoa que vai aparecer agora, a Melissa. Ela estudou perfeitamente que lugar seria melhor para dispensar esses animais para que eles sobrevivessem em melhores condições e também não fossem predados facilmente. Esse local que se conecta com a Bay Area de San Francisco, ele já foi um lugar de extração de sal. E hoje em dia é um parque de preservação ambiental, porém com detalhe estranho, é permitida a caça de patos nesse local. Então os patos não entram na conta da preservação. De qualquer forma, a gente só queria um espaço remoto e tranquilo para recitar os nossos mantras. A prática de salvamento de vidas é bastante profunda e precisa de bastante explicação que eu não sou qualificado para dar. Porém, um dos principais motivos é a gente se lembrar do sofrimento que todos os seres que estão aí na roda da existência, no samsara, desde os mais microscópicos até o Udi, que teve que mergulhar nessa água gélida, num dia que estava pelo menos 2 graus. Todos os seres têm um sofrimento, uns maiores, uns menores, e a gente tenta se lembrar disso e de alguma forma praticar a compaixão e tentar livrar o sofrimento de pelo menos alguns, aspirando que muitos, bilhões, bilhões, todos os seres consigam se livrar do sofrimento. Logo a seguir, a gente levou um dos praticantes que é ex-combatente do Vietnã para esse lugar aí que você está vendo, que é uma espécie de asilo de veteranos de guerra dos Estados Unidos. Um lugar gigantesco, cheio de benesses. Hoje a gente vai para o lixo e vai tentar se livrar de um monte de coisas que a gente acumulou por aqui. Você pode se perguntar, por que 3 horas e meia para fazer essa missão? Bom, porque a gente ia ter que pegar uma estrada bastante grande que passava pelos lugares mais paradisíacos da Califórnia, na costa de Sonoma. Essas praias têm areias pretas e elas estão aí em meio a duas placas tectônicas. Portanto, elas são bem agitadas e não são exatamente confiáveis. Portanto, não se recomenda usá-las para tomar banho nem para surfar. Mas o nosso objetivo era um pouco mais prosaico. A gente tinha que levar esse lixo para um lugar gigantesco, onde ele seria dispensado e processado. Então, eles têm esse lugar aqui que eles recolhem o lixo e você tem que vir aqui, é pesado, e tem que pagar uma taxa e separa esse lixo e coloca nos galpões gigantescos que eles têm aqui, que você vai ver daqui a pouco. Tudo bem, está indo agora. Temos um homem de Tarzan aqui, olha essa coisa. Todos os músculos. Isso aqui é a América, bastidores da América. Todo o lixo, estão todas as máquinas de lavar e coisas que o pessoal joga aqui. Olha só, eu não sei se isso aqui no Brasil o pessoal não iria considerar ouro. Enfim, meu amigo, estamos no primeiro mundo. E olha o tamanho desse lugar aqui. Tudo isso cheio de lixo. E eles também vendem coisas aqui. Muitas vezes, como por exemplo ali atrás, tem uma janela perfeitamente em uso. Então, muitas vezes eles compram, as pessoas podem comprar coisa aqui por um preço mais baixo do que seria normalmente. Coisas que as pessoas jogam no lixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti